e vamos embora queria ter ido naquelas coisas que eu falei para vocês aí no começo do vídeo mas acabou que não vou ir em nada daquilo já tá saindo daqui meia tarde olha só onde que tá vamos pegar o pôr do sol ali na serra dos pitus que é um outro lugar que eu não fui e ele que é bonito sabe ó isso é encanto da natureza para quem estiver procurando o pessoal do rio do sul e agora bora por essa estradinha que é um morro bem forte aqui assim se não for fazer a cachoeira vale a pena só o passeio aqui para conhecer porque esse canto é bem legal aqui como vocês viram nas filmagens ali e a cachoeira não paga nada para visitar a caminhada até a cachoeira é uns quarenta minutos mas viemos assim rodar de metro porque tem que andar pelo meio do mato ali por causa das pedras e as soeiras mas é legal vale a pena a previsão amanhã é de virada, vamos ver o que vai rolar, ia ser legal e olha só que casa legal o pessoal aí diz que as cara tem a casa aí mas dificilmente vem olha só que legal vamos subindo a serra aí e aí como é que faz agora agora tem que negociar vocês não tem muita noção da inclinação que é isso aqui é um morrinho bom e a gente vai subir na altura daqueles morros ali do outro lado olha aqui está quase que não está conseguindo a motinha primeirinha quase que não vence o morro o problema é deixar descer o giro do motor aí ela perde muita força olha a cachoeira que a gente foi é lá acho que não vai dar para vocês verem mas dá para ver a cachoeira daqui ó bonita bonita agora tem que dar uma ajudinha com o pé ali ainda tem o que sobrou da ventania ó caiu um pinheiro na estrada vai sem calhar tem dois para empurrar acho que passa ó passou a roda aqui ó de um carro que certamente ou ele passou com a outra por lá ou por aqui pelo cantinho ali acho que vai encalhar olha aí ráfico Vai encalhar, vamos colocar uns pau ali. Bom, conseguimos passar, mas não sem antes o camarada ali tomar um banho de barro. Pega a visão daqui, muito bonito. Lá tem mais uma cachoeira perdida e daqui dá para ver a cascata véu de noiva. Tá lá ó, ali de cima vai dar para ver melhor. Olha lá. A cascata véu de noiva, hoje ela está com bastante água. Ali da frente vai dar para fazer uma foto legal. E olha só essa vista dessas montanhas aí ó. Aqui é legal. Aqui é um contêiner de vinho de perto. Lá é a estrada que vai para o Morro da Igreja. Olha a cascata véu de noiva. E essa daqui é a estrada que dá acesso ao Morro da Igreja. Agora eles reformaram ela, tá bom aqui. Antes era uma buraqueira. Aqui tem uma cachorrada que corre atrás da moto. Vamos ver se eles estão por aqui. Deixar uma distância, é lá na outra porteira. Deixar uma distanciazinha para poder dar uma acelerada atrás do carro. Aí está um. Pensa no frio que está aqui. Até deu uma almofada na linguiça. E é para dar uma agiadinha. Beleza. Vamos pegar... Tem uns camaradas que... Aqueles que foram lá vão acampar aqui hoje. Ali para trás. E depois acho que eles vêm aí também para... Talvez fazer uma fogueira. Não sei. Hoje vai ser bom isso aqui. Estou desde manhã só na base do café. E aqueles pedaços de salame que a gente comiu lá na Cachoeira. Come. E olha só quem chegou aqui para fazer uma companhia para nós. Um Border Collie. Dei a capa da linguiça. Agora acho que vai ter mais, mas acho que não vai ter mais para ela não. Esquentando a água. Cortadinha já a linguiça. Ali o macarrão. E a cara de pidona. É. E lá... Está a barraca dos colegas lá. Vai. Vai. Traz aqui. Aqui. Aqui ó. Vai. Ainda não sabe brincar com pau. E hoje vamos ter fogueira. Colocar isso aqui para acender o fogo. Conseguir uns pedaços de pau seco aqui embaixo ali. E vou pegar umas grimpas para acender esse fogo. Enquanto o macarrão vai cozinhando. Colocar mais um pouquinho. Sure. Isso vai clicar até o fim. Agora pode terminar de cozinhar. Vai espantar os pernilongos tudo, e aí chegou o Thiago vai fazer a janta aí também. Agora vai dar uma esquentadinha com esse fogo aí porque hoje promete. Olha a especialidade da casa está pronta. Matando quem estava me matando e a fogueira. Tchau. 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 Tchau.